Também na programação infantil, a TV Topi se destopou um dos programas mais lembrados da época, o Clube do Capitão Asa. Eu sonhei, eu morrei, que era meu o mundo inteiro, sem dinheiro, só de amor. Clube do Capitão Asa. Meio-dia, segunda a sexta-feira. A TV Topi também pôde contar com os maiores apresentadores da TV brasileira. Estamos apresentando... Ebi! Olá, senhoras e senhores, como sempre acontece na sexta-feira, o bar do Clube do Capitão, repleto, repleto de atrações. Um caçador andando por uma estrada na África, quando de repente um leão furioso aparece pela frente. Boa noite, Brasil! O Chacrinha, hoje, domingo, arrebentava. Era um programa que todas as pessoas deixavam de sair para ver o Chacrinha. E agora, meus filhos e minhas filhas, vamos receber a lei de Zul. Todo o Vasco da Cama! A TV Topi de São Paulo estava decidida a transmitir ao vivo a inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960 para São Paulo. E nesta época, ainda não havia satélites. A criatividade respondeu ao desafio e a TV Topi decidiu colocar três aviões voando em círculos. As aeronaves estavam distribuídas uniformemente na rota entre Brasília e São Paulo, de modo que uma tinha o alcance de transmitir as ondas para a outra. A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa evocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar. A longa crise dos diários associados já havia começado muito antes de 1968, quando veio falecer seu criador, o empresário Assis Chateaubriand. A balada por crises financeiras, má administração e sem investimentos, a Tupi perde a qualidade e a audiência. É, porque o Assis Chateaubriand, ele foi um cara muito criativo e ousado, mas ele não era um bom patrão. Então ele não pagava os salários, ele tirava o dinheiro no dia do pagamento, as pessoas ficavam sem dinheiro, às vezes ele pagava com produtos. De repente, o Boni conta isso, que ele ganhava três pneus, e ele tinha que vender o pneu para ganhar o salário, porque assim, não tinha salário. Em 1972, a rede Tupi de televisão começa a ser formada. Houve várias divergências sobre qual canal seria a cabeça de rede, o Canal 4 Paulistano ou o Canal 6 Carioca. Houve duas tentativas para que ambas comandassem a rede associada. Na primeira, a Estação Carioca comandaria as emissoras do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, enquanto que a emissora de São Paulo controlaria os canais do Sul e Sudeste. Na segunda, a Tupi Paulista ficaria responsável pela produção de telenovelas, e a Tupi do Rio se encarregaria pelos shows e programas de auditório. Mas as duas ideias não vingaram. As emissoras que concorriam pela audiência com a Tupi começaram a ocupar os espaços vazios deixados pela pioneira. Ano após ano, a crise se aprofunda, e com a Rede Globo impondo seu domínio avassalador, a Tupi se enfraquece. Então, quando chegou ao governo militar, tudo mudou. A Excelsior desapareceu, o pessoal da Excelsior, o grande par, Daniel Filho, Carlos Manga, vários foram. O Boni foi pra lá, pra Globo, e a Globo começou com um grupo americano, com o Joe Wallach, que estava à frente, não é? E montou todo o esquema da Globo. Depois, então, o Roberto Marinho, de uma forma muito sábia, deu um quinal no grupo americano e tomou posse. E acabou se tornando a fabosa Vênus platinada, ligadíssima ao governo militar, e acendeu. Ela começou de um jeito, experimentalmente, conseguiu grandes feitos na televisão, e o final foi uma coisa decadente e lenta, e foi minando toda a estrutura da emissora. Ainda assim, a emissora pioneira consegue emplacar sucessos na década, como Mulheres de Areia, Meu Rico Português, Mas eles podem demorar, por favor, almoce, senhora, primeiro. Luzia, fala o que eu estou mandando. Sim, senhora. E a viagem. No fim dos anos 70, a situação piora. Os salários atrasam cada vez mais. Há dívidas astronômicas junto à previdência social. Ploriferam muitos escândalos financeiros. Em agosto de 1977, Éramos Seis, Cinderela 77 e Um Sol Maior, Registravam os mais baixos índices de audiência da história do canal. E além da audiência, a publicidade também escapulia para as concorrentes. O caixa se esvaziava e os salários deixavam de ser pagos. Para piorar ainda mais a situação, em 1978, um incêndio atingiu o prego da Tupi em São Paulo e tirou a emissora do ar por alguns minutos. Os novos equipamentos recém comprados sequer chegaram a serem utilizados um dia. Eu acho que o fim da TV Tupi se deve a um conjunto de fatores. A questão política com certeza tem a ver com isso. Nós vivimos a ditadura militar, mas também uma série de endividamentos da emissora que fizeram com que o seu passivo financeiro fosse impagável. A crise chegou à Brasília e o então presidente da República, João Figueiredo, se dispôs a receber uma comissão de dirigentes dos sindicatos envolvidos. Porém, muito se discutia e pouco se fazia. A greve persistiu até o início de fevereiro de 1980, quando a emissora fechou seu departamento de dramaturgia e dispensou os 250 funcionários que trabalhavam nesse setor. Foram interrompidas as novelas Drácula, que só teve quatro capítulos exibidos e Como Salvar Meu Casamento, há 20 episódios de seu desfecho. Além disso, outra trama, Maria Nazaré, que teve 32 cenas gravadas, sequer chegou a entrar no ar. Eu me lembro claramente das últimas imagens da TV Tupi, porque os funcionários todos ficaram de plantão, com a TV no ar, esperando que houvesse um retrocesso por conta do governo e que aquele movimento deles tocasse o governo e que se cancelasse o cancelamento da concessão para a TV Tupi. O que não aconteceu e a TV Tupi saiu do ar. Então, a emissora de São Paulo acabou indo para o Silvio Santos e a do Rio foi para a TV Manchete. O TV News decidiu fazer esse especial sobre a TV Tupi devido à importância histórica da emissora dentro da própria televisão brasileira, assim como para a sociedade em geral. A gente só espera que essa emissora e a história dela magnífica jamais seja esquecida. Eu agradeço pela sua conexão e te encontro em breve. Até lá! E aí 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 E aí